Eu aposto que você já se deparou com a planta que eu vou falar hoje enfeitando algum muro por aí e nem imagina que ela seja comestível. Mas antes de eu te contar mais detalhes, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho porque aqui tem vídeo novo toda semana com muita informação e você não pode ficar de fora. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com todo mundo e deixar o joinha aqui embaixo. Dessa maneira, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mostra o vídeo para mais pessoas. Se você é novo por aqui, eu sou Alessandra Fernandes, engenheira agrônoma e esse é o Mundo Agro, o canal que fala tudo sobre plantas sem enrolação. Seja muito bem-vindo! Essa planta é muito utilizada como ornamental. É uma trepadeira que fica linda em muros e paredes. Mas o que muita gente não sabe é que ela é também uma deliciosa hortaliça e, de quebra, uma planta medicinal cheia de benefícios. Eu estou falando da bertalha, que também é conhecida como espinafre indiano, espinafre do oriente, espinafre de malabar ou ainda espinafre tropical. Mas ela não tem nenhum parentesco com o nosso espinafre, não. Esse nome popular de espinafre é por conta das suas folhas que são comestíveis e suculentas e podem substituir o espinafre e serem utilizadas nas mesmas receitas. A bertalha é nativa do sudeste asiático e amplamente distribuída nas regiões tropicais. É uma punk, ou seja, uma planta alimentícia não convencional, cultivada em escala doméstica em algumas regiões do Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro, onde é encontrada a venda em feiras. É uma planta perene em regiões tropicais, de crescimento rápido e fácil. Tem os caules muito ramificados e carnosos. As folhas são grossas, com textura macia. Tem nervuras bem marcadas e cor verde brilhante. Suas inflorescências formam uma espiga, que tem pequenas flores brancas. Os frutos também são pequenos, são carnosos e arrocheados. Suas folhas podem ser consumidas cruas em saladas, ou cozidas, salteadas e fritas. Ou ainda adicionadas em omeletes, pães, suflês, arroz, caldos e sopas. As flores também são comestíveis, podem ser cozidas e também são adicionadas em omeletes, arroz e sopas. A parte carnosa dos frutos é um corante natural rico em beta-laína e pode ser usado para colorir massas e doces. A Bertalha é um hortalista de elevado valor nutricional, principalmente vitaminas A e C, ferro, cálcio, fósforo, magnésio e fibra. Essa planta é também usada há séculos pela medicina indiana no tratamento de úlceras, picadas de cobra, dores estomacais e constipação. Ela possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas. É importante lembrar que existem outras plantas que também são conhecidas como Bertalha ou Espinafre indiano. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado do tema de hoje. Não se esqueça, semana que vem tem mais Mundo Agro com muito conteúdo. Eu te espero aqui na quarta, às 20h. E não esqueça de deixar o joinha aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com todo mundo.